gente voltei aqui né com o jogo da grande né bom só que você descobriu né que o jogo da grande né tem um tem tipo um é um negocinho aí é o modo extreme né é jogar o jogo da grande aí tá deixa o like aí tá e se inscreve no canal bom hoje vai jogar o modo extreme né mas só porque achei um bug muito muito hilado aqui legal né o bug né então vamos lá ver né vamos jogar o modo extreme né tudo mais rápido né qualquer coisa deixa o like aí tá se inscrever e falo no vídeo esse vídeo aqui vai ser acho que melhor eu acho esse bug vai ser mais rápido de fazer tudo Deu Porra, diga esse ar, caralho Que porra? Vou gostar de dinheiro agora Já, vamos lá Gente, vamos aqui, vem Tá travando o jogo, né? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.